E na aula de hoje, a gente tem um assunto super especial, porque afinal de contas, le français est la langue la plus romantique du monde. Você concorda com isso? Você acha que o francês é a língua mais romântica do mundo? Então tem uma coisa que você precisa saber fazer, é como falar eu te amo em francês. Será que você já sabe fazer isso? E não só isso, sabe as variações, sabe as sutilezas do eu te amo em francês? Isso vai ser útil para você. Que mora em um país de língua francesa, que deseja conhecer o seu príncipe encantado ou a mulher da sua vida, francesa, francesa, ou que já encontrou essa pessoa e precisa conseguir expressar para essa pessoa, e até mesmo para você, que não mora em um desses países, que o seu amor da vida é alguém que fala português mesmo, mas você quer impressionar. Então bora lá, vamos fazer acontecer e você concorda com isso? Então você vai escrever o seguinte, vou escrever aqui, você concorda que a língua francesa é a língua mais romântica do mundo? Se você concorda, você vai escrever je suis d'accord. Peraí que eu já estou escrevendo. Se você não concorda, você vai falar je ne suis pas d'accord. E aí você já aprende aqui uma expressão muito legal, na verdade até duas, né? Está escrito aqui embaixo da minha tela. Je suis d'accord significa eu estou de acordo, eu concordo. Je ne suis pas d'accord significa eu não estou de acordo, eu não concordo. Então já escreve aqui nos comentários para eu saber o que você acha sobre isso. Moi, c'est Elisa, et je ne suis pas la personne la plus romantique. Eu preciso dizer que apesar do nosso assunto da aula de hoje, eu não sou a pessoa mais romântica do mundo. Mas eu sou a Elisa, e ele aqui do meu lado, lui, c'est Paolo, c'est mon mari. É meu marido, Paulo. Alors, tout va bien. A primeira palavra que a gente precisa saber é a palavra amor. Amor, em francês, a gente fala amour. Amour. Repete aí comigo. Amour. E aqui a gente já tem um ponto de pronúncia para ver. Dois até bem. Primeira coisa é a tal da matemática das letras. O que é a matemática das letras? É o fato que quando a gente junta duas ou mais letras, muitas vezes em francês, muda o som das letras avulsas. Se eu sou letro essa palavra, amor, em francês, ficaria assim, ó. A, M, O, U, R. Mas, O com U, em francês, sempre vai ter o som de U. U em português, sem fazer o biquinho exagerado do francês. Então, aqui eu vou falar amor. Amour. E aí, talvez, você esteja pensando, mas como é que eu vou fazer esse R aí no final? Esse é o famoso R do francês. E para você pronunciar, você não precisa arranhar. Você não precisa colocar muita força. Eu gosto de dizer que é como se saísse um pouco de ar pela sua garganta. Um pouquinho mais. Eu vou usar a palavra errada, mas tudo bem. Eu vou usar essa palavra só para a gente poder se comunicar. Um pouquinho mais de força. Por que eu falei palavra errada? Porque quando você pensa em força, você vai querer fazer algo assim, ó. Amor. E aí, isso aqui pode te machucar. Então, pensa nesse ar, ou pensa que você está com uma espinha de peixe. Espinha de peixe? Como é que fala em português, gente? Inepindo com a som. Uma espinha de peixe presa na garganta. Ou alguma casquinha de pipoca presa na garganta. Aí você faz... Assim, para tentar tirar. Mas sem machucar a garganta. E a gente tem aqui uma frase bem clichê da língua francesa. Qual é essa frase? Amor, rima de toujours. Essa aqui é uma rima em francês. Sabe aquelas amor, rima com dor em português? Bom, em francês é uma rima com dor, não. Mas rima com para sempre. Com toujours. Toujours, essa palavra que está escrito aqui embaixo, significa para sempre. Então, amor rima com para sempre. Está vendo como os franceses são mais românticos do que os brasileiros ou o pessoal que fala português? Então, aqui já temos essa frase que você pode treinar a pronúncia. Pode descobrir palavras. Então, amor rima avec toujours. Amor rima com todo dia. E olha o avec aqui. Não sei se vocês já sabiam. Mas avec elisa significa com elisa. Então, sempre que você encontrar avec, significa com. Agora, uma outra expressão super importante é simplesmente como é que eu falo eu te amo. Então, je t'aime. Je t'aime é a forma que a gente usa em francês para dizer eu te amo. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Aí, a gente pode dizer, por exemplo, je t'aime pour toujours. Eu te amo para sempre. Cuidado que esse pour, quando você quer traduzir ao pé da letra, o que você acha que você precisa fazer? Achar que pour est pour. Não, não é não, tá? Pour est pour. Je t'aime pour toujours. Eu te amo para sempre. Ou ainda, je t'aime plus que tout. Plus que tout. Eu falo muito isso para o meu filho. Je t'aime plus que tout. Eu te amo mais que tudo. Aqui estão algumas formas de você ser romântico, romantique en français. Vai me contando aqui qual dessas frases você está gostando mais. Mas, bom, quando a gente fala de verbo, de aimer, de verbo aimer, é claro que uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer é saber conjugar o tal do verbo. Eu sei que está escrito pequenininho aqui na parte em preto, onde eu conjuguei o verbo. O que eu vou fazer? Eu vou ler duas vezes essa conjugação e eu quero que você repita comigo. Na primeira vez, eu vou deixar a tela grande para você conseguir ler e, de repente, se quiser, escrever. Escrever é muito importante, viu? Deixa eu até te contar um detalhe. Acontece muito no mundo contemporâneo, das redes sociais, das pessoas não pegarem uma caneta para escrever, fazerem anotação no celular, tirar print screen. Tudo bem. Só que quando você para para escrever à mão, o seu cérebro tem mais tempo de reter aquela informação. E eu sempre repito para você, para os meus alunos, para todo mundo, que o que importa, de fato, é o que você faz com a informação. É a ponte entre transformar a informação em conhecimento. Na formação em conhecimentos. Enquanto você não coloca em prática, a informação vai ficar só em formação. Como se fosse a informação na estante atrás de mim aqui. Livros que, sei lá, se você leu ou não leu, sabe? Então, para você realmente reter isso, o que você precisa fazer é colocar em prática. Uma das formas de colocar em prática é repetir em voz alta comigo. Outra forma de colocar em prática é anotar no seu caderno para você poder voltar a usar isso. Então, retomar as suas anotações. Declado? Então, bora lá. Vamos ler este verbo. Aqui, importante eu ressaltar, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que eu estou falando assim. Eu amo, tu amas, ele ama, etc. Então, eu não estou falando quem eu amo ou o que eu amo, tá? É só o verbo amar, que é o verbo aimer em francês. Gema. Olha o sorrisão aqui. Gema. Gema. Esse E no final, a gente não vai pronunciar. É como se eu pronunciasse apenas até o M. O M. O E a gente não fala, mas eu falo até o I. O M. Epa. Gema. Gema. Você vai parar o som quando você fecha os lábios. Depois. Tu amas. Tu amas. Il amas. Il amas. El amas. El amas. On amas. On nema. Vou fazer uma micropausa aqui. Você deve ter reparado que essas primeiras pessoas que são o singular, eu, tu, ele, ela e a gente, tem a mesma pronúncia. O som do verbo em si é exatamente igual. Eu vou repetir para você ver. Agora você vai ver a minha boca. E vai ver como eu sempre paro o som na letra M. Mesmo que termine com E, com ES, tanto faz. Gema. Tu amas. I, lem. Elem. O, nem. Muitas vezes as pessoas me perguntam se é um A no final. Não é um A. É porque em português a gente não está acostumados a terminar um som numa consoante, né? Mas em francês a gente faz isso. Então, não é é má. É é má. É má. É má. Talvez a sua sensação de que tem um A no final é porque como a gente vai falar alguma outra coisa depois, a gente abre a boca. Mas não é um A, tá bom? É é má. É má. Agora o som muda. E aí eu digo. Deixa eu aumentar aqui. Nous aimons. Nous aimons. Vous aimer. Vous aimer. Ils aim. Ils aim. Ils aim. Ils aim. Ils aim. Uma das maiores características que a gente tem aqui no plural, nessas três pessoas que eu falei, nós, vós, eles, elas, né? Quatro até. É que a gente faz o que a gente chama de liaison. O que é a liaison? Eu grudo o som da última consoante com o som da próxima, o som da última consoante da primeira palavra, com o som do começo da próxima palavra. Então, por exemplo, nu termina com S. Normalmente eu não pronuncio esse S, mas como o verbo aqui começa com A, né? Com AI, eu vou grudar o som dessas duas palavrinhas. E aí eu falo nous aimons. Como se tivesse um Z. Repete comigo. Nous aimons. Vous aimer. É me? Não vai falar esse Z aqui no final, hein? Ils aim. Ils aim. Outro ponto importante que a gente acaba de ver aqui. Como que eu sei a diferença entre o singular e o plural de il e el? Lembrando que il é o nosso ele em português e ela é o nosso ela em português. Aqui tá notadinho pra você. Então, il e el. Quando a gente tem um S no final, como o S no final das palavras em francês não é pronunciado, na verdade aqui a gente vai ouvir o plural a partir justamente dessa liaison. Porque o verbo em si, apesar dele ser escrito diferente, apesar da gente colocar um ENT no final, ENT, esse ENT no final de verbos a gente não fala também. Então, o som do verbo, M, ele vai ter o mesmo som do singular, que é aquela história de terminar o som na letra M, né? Então, vamos repetir, ó. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, on aime, nous aimons, mudou, vous aimez, mudou. Agora volta mesmo o som. Ils aim, elles aim. Ou seja, que eu vou perceber se é singular, il aime, elle aime, ou plural, ils aim, elles Zema, pela liaison, pelo som que eu grudo as duas palavrinhas. Deu pra perceber?